Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra você passar aqui no canal do Estrelas do Futebol, beleza? Galera, ele é colega lá da escola, então passa aqui no canal dele É... no começo do canal... é... tá começando aqui o canal dele, galera, já postou um vídeo já, beleza? É... caso você gosta de futebol, é um... recomendo esse canal, beleza? Então é nóis, falou e bora pro vídeo! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o AionGamer com mais um vídeo pra vocês E esse vídeo eu tô aqui com um vídeo, galera, que, mano, vocês pediram demais, velho Tava até cansado, galera, de tantas pessoas falando, mano E, velho, mano, esse vídeo, galera, vai ser muito top, mano Muito mais... vai facilitar muito pra mim e também pra vocês Porque antes era o horário programado e muitas vezes eu não podia gravar naquele exato momento Porque eu não tava... é... tipo, online Eu tava fora, às vezes o meu celular tava descarregado E eu ficava, mano, tinha que toda aquela hora ficar pensando, mano Era chato demais Então eu tive uma ideia aí que o inscrito me recomendou aí nos comentários, beleza? Que era fazer um grupo, galera, pra avisar pra vocês como eu ir gravar Já avisa aqui no grupo, mano Aí vocês entram... Mano, todo mundo tem WhatsApp, né, mano? Todo mundo tem WhatsApp, mano? É impossível Caso você não tenha, cara... Velho, infelizmente eu não sei o que eu vou fazer, mano Mas o único... o único método aqui é o grupo, velho, beleza? Então eu vou avisar aqui pra vocês, tá? Vou gravar agora, galera, entra e vocês entram E a gente joga junto, já vou gravar, beleza? Então o único jeito... é... que vai ser aqui no grupo, beleza? Eu vou deixar o link do grupo aí na descrição, beleza? Então é um vídeo bem rápido, beleza, galera? Só avisando aqui pra vocês... pra vocês aí... Mano, perderam demais... Finalmente eu tô fazendo esse vídeo E galera, mano... Tem poucos vídeos no canal Eu sei, tem muito poucos vídeos no canal Mas eu vou fazer mais vídeos aí frequentemente, beleza? Não se preocupe com isso Mas só isso, galera É nóis, falou Tamo junto E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho